Ela me deixou Todo dia que é isso É miau miau, é buá buá Chora eu e o cartão de lá e outro de cá É miau miau, é buá buá A gente só para no dia que ela voltar É miau miau, é buá buá Chora eu e o cartão de lá e outro de cá É miau miau, é buá buá Chora eu e o cartão de lá e outro de cá No dia que ela voltar Ela me deixou, tô desesperado Levou os meninos da televisão, ficou eu e o gato Tô aqui na sala com meu velho amigo Ele não tá me vendo, mas tem sentimento e sofre comigo Todo dia que é isso É miau miau, é buá buá Chora eu e o cartão de lá e outro de cá É miau miau, é buá buá A gente só para no dia que ela voltar É miau miau, é buá buá Chora eu e o cartão de lá e outro de cá É miau miau, é buá buá A gente só para no dia que ela voltar 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 Tchau, tchau.